E aqui é Rafael! E aqui é Rafael! E aqui é Rafael! Desenvolvendo a gente Desconfiança e ciúme Descidando deixa o amor doente Sinto prazer assim, montanina Eu não sou prazaria pra você entender Sinto prazer assim, é melhor eu te lembrar Você também, meu coração, tem uma maiota Se quando você nasce, eu quero ligar com você Eu não sou prazaria pra você entender Se quando você nasce, é melhor eu te lembrar Você também, meu coração, tem uma maiota Você também, meu coração, tem uma maiota A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.